Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao meu canal. Estou aqui hoje, estou trazendo mais um videozinho aqui da série de apresentando mods. E hoje vou estar apresentando aí um modzinho bem legal, feito pela Connecting Mod, certo? A Connecting Mod, para quem não conhece, é uma equipe brasileira de farming. Várias equipes menores se juntaram e fizeram uma equipe maior. Tem participação aí da Farm Central Sul, se eu não me engano, Leonardo, Lost... Algorizada, na verdade. Outras pessoas independentes, que não eram bem uma equipe, como Lost, né? Mas se... Fazer o mods e tudo mais, mapa, essas coisas, se juntaram e criaram aí então a Connecting Mod, certo? E tem aí então o primeiro mod assinado por eles, no caso, que é uma... Aqui é o Connecting Mod, uma STS 9750. Não sei se a maioria de vocês já tinha visto que tinha sido lançado. Você pode estar efetuando o download dela aí no link da descrição, ok? Então... É interessante ficarem por dentro aí, que vai ter muito mod legal sendo lançado aí. E muitas mecânicas novas que o pessoal está conseguindo trabalhar e tudo mais. Fiquei sabendo até que eles estão conseguindo fazer um sisteminha para desligar linha a linha das plantadeiras. Então fica bem legal. É bem bacana você ver, assim... Essa evolução, né? E não só ficar replicando o que outras pessoas já fizeram em outros Farming. Não que trazer mods antigos, né? Mods bons de Farming 17, 15... Não é uma coisa legal. É sim. Inclusive tem muitos mods que eu acho legal que ainda não vieram. Certo? Mapas também. Mas eu, particularmente, sou mais fã de coisas novas, né? Assim, beleza. Tem um mod no 17, ok. Mas, assim... É... Quanto mais coisa nova a gente tiver, mais inovação é. Além do mais, a Giant sempre fica ligada nessas coisas. Então quando eu tenho uma inovação muito interessante, ela acaba agregando no próximo jogo. Certo? E isso é um exemplo... É... Como, por exemplo... O Real Dirt. A gente tem hoje no Farming o Real Dirt Color. Que ele mexe com as cores e tudo mais. Porém, no Farming 17 saiu um mod que você, tipo, andava na grama e tudo mais. Tinha uma sujeira diferente. Tempo de sujar e de limpar e tudo mais. Que foi agregado no Farming 19. Mudou muito do Farming 17 para 19 essa parte do sujável. Certo? E isso é bem interessante que você vê. E sempre dá aquele apoio aí, né? Mas antes, recadinhos, né? Pessoal, se você gosta dos vídeos, deixa o like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho para estar sempre recebendo notificação de lives e vídeos. E eu gostaria de lembrar vocês, pessoal. Está rolando live aí de... Slovak Village, certo? Mapinha aí. Praticamente todo dia está rolando live. Até agora já estamos aí com uma semana de live direto do Slovak Village. Jogando aí no multiplayer. Com os membros do canal. Mas é liberado para entrar quem foi inscrito também. É só ter os mods e tudo mais, né? Então está sendo bem legal as lives. Estão tendo um conteúdo bem bacana. A gente se diverte bastante aí jogando. O que é bem legal. Certo? E vamos ver aqui. Aos membros aí, né? Estamos já vendo aí um sisteminha para o servidor dedicado. Para a gente estar podendo jogar tudo junto de uma boa. E também o servidor ficar online mais tempo. Para vocês jogarem durante o dia e no horário de vocês. Certo? Outra coisa também, né? Vamos lá cuidar, né pessoal? Fique em casa. Saia de casa só se tiver realmente precisão. Se você puder ficar em casa, fique. E limpe as mãos, né? Com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Use álcool em gel e tudo mais. Vamos prevenir aí contra as doenças. Que não é porque uns ou outros estão falando que é só uma gripezinha, né? Ou que não é algo sério. Porque é. Acompanhe um pouco o jornal. Veja como está no mundo. E o Brasil vai ficar igual daqui nos próximos dias. Então, de agora em diante, pessoal. Se cuidem muito mesmo. E cuide principalmente das pessoas que vocês amam, tá? Se você é jovem e não está no grupo de risco, você pode às vezes ter algo assim muito leve e tudo mais, né? Mas às vezes o seu avô, seu pai ou algum amigo seu com problema respiratório pode acabar sendo contaminado por você e ficar realmente muito sério. Então, cuide. Cuide principalmente de você e do próximo, ok? Mas vamos lá então. STS 9750. Eu também vou apresentar uma barra de corte que saiu no ModHub, tá? Só para avisar. Ela tem uma configuração bem legal. Uma configuração que eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto essa configuração de transporte. Certo? Sério, eu nunca tinha visto esse tipo de configuração. Achei bem legal. Ela tem aqui as rodas da Connect Mod. Ela tem as rodas Trelleborg, padrão, né? E Michelin. Nas rodas da Connect Mod, a gente tem essa roda de transporte. Que é uma roda fina, né? E um pneu diferente ali atrás. Para ela ficar mais alta um pouco. Bem mais alta. Então, esse pneu estranho aqui atrás. Eu achei legal por causa do aro dele. Mas ele é meio estranho. Beleza. Então, é a configuração de transporte. Para ela ficar na prancha, né? Temos aqui a configuração de transporte. Pneu largo. O pneu fino na frente e largo atrás. Esse aqui eu achei estranho. Mas está aí. Né? Temos aqui pneus largos, né? Pneu largo atrás e na frente. Tem esse outro modelo de pneu. Eu achei muito legal. É um pneu mais... Parece muito para a carregadeira, né? Achei bem legal. Inclusive, eu estou usando uma dessa lá na série do Slovak Village, tá? E é bem legal. Ela trabalhando. Eu vou mostrar para vocês aqui. Mas se vocês quiserem acompanhar mais, é só acompanhar... Só... Se vocês quiserem ver mais dela, é só acompanhar as lives. Beleza? Temos aqui também a roda dupla, né? A outra configuração ali. Depois voltamos para transporte. Eu estou usando essa configuração aqui que eu achei mais legal. Na Trelleborg, temos a padrão. E a outra ali. E pneus largos, né? Não muda muita coisa. Michelin também. Pneus largos. Beleza. Temos aqui ela sem cobertura aqui do granelheiro, né? Ela tem uma capacidade de 10.570 litros. E aí temos então com a armação de ferro e a lona por cima. Essa lona é bem legal. Vou deixar até com ela aqui. Vou estar mostrando para vocês. Temos aqui o ano da colheitadeira. Que muda aqui as coisas na lateral, né? Ano 2003. Ano 2006. Certo? Aparentemente aqui só muda a lateral. E daqui na frente muda as lanternas. Viu? Ela muda ali a lanterna. E acho que na lateral aqui parece que muda alguma coisa, né? Não. É só a lanterna mesmo aqui na frente. E a lateralzinha ali. Ok? A outra aqui é o GPS. Então, tranquilo. Beleza. Ela tem essa barra de corte dela, né? A 99.7 metros. Né? A barra de corte é bem legal. É a... Como que é o nome dela? 630 F. Isso é uma barra de 30 pés. Bem bacana. Eu vou comprar ela aqui também. Vou já ver aqui. Já comprar esse aqui. Ah, esse aqui é do Curseplay. Beleza? Vamos escutar o som dela aqui, né? Ah! Deixa eu vir aqui e mudar o som rapidamente, rápido. Beleza. Olha só que legal. Ela com a lona, o que eu queria mostrar pra vocês é que fica balançando ali o... A língua que sobra da... Da correia ali fica balançando. É bem legal. Vamos ligar ela aqui então? Tem um som bem legal. Aí o interior dela também tá bem legal. Olha só que legal a lona ali, ó. Mexendo. A lona não. As correias. Da hora, né? Os ventiladorzão aqui funcionando. O outro ali, ó. Ali dá pra ver a hélice do motor. Beleza. Vamos pegar a barra aqui. Ok. Pegamos aqui a barra. Eu comprei esse campo aqui atrás, mas ele não tá... Nossa, abaixo não posso. Ele não tá pronto pra colheite. Não acho que eu comprei o campo errado, né? É. Beleza. Vamos pegar aqui então o campo 31. Beleza, o campo 31 aqui. Então tá pronto pra colheita. Se liga só. Outra coisa legal que eu achei dela. Vou baixar aqui um pouco o volume novamente. É... O jeito que ela liga. Eu vou ligar a barra de corte. Fica... Presta atenção do... Na velocidade que ela vai ligando ali o molinete. Tá, tem que desdobrar. Dobrar o quê? Tá. 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 Agora vai ligar. Nossa, era a escadinha ali. Beleza. Agora então ela vai desdobrar. Presta atenção. Tá. Cara, muito show a velocidade que ele vai ligando. E você escuta o ronco da máquina acelerando. Olha só o pescoço dela. Ainda fica embalado um pouco. Já vou falar sobre isso, tá? Vamos ligar ela aqui. Tá. 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 Beleza. Tudo nela funciona aqui bem legalzinho, ó. A tomada de força aqui e tal. Tá rodando um molinete ali bacana. Olha só o... As peneiras aqui e o picador de palha, ó. Trabalhando certinho. Vamos ver aqui do outro lado se tem alguma coisa. Tem também, ó. As polias aqui. As correias, ó. Tudo trabalhando bem legal. Aqui tem um espalhador de palha, né? Trabalhando bonitinho, né? Ah, aqui tá girando, mas daí não tem tomada de força aqui. Legal. Tá. Agora presta atenção na hora que eu desligar ela. Ó. Normalmente as máquinas, quando você desliga, ela para na hora, né? E aí já freia. Aqui não, ó. Ela parou, mas olha só. Ainda continua ali, ó. Trabalhando mais um pouquinho. E ela vai desacelerando até parar, ó. Agora parou. O pescoço ali também, ó. É só um tranco nele, ó. Parou. Beleza. Abaixar aqui. Eu não sei exatamente como é que é ela fazendo... É... A fileira de palha, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ah, outra coisa legal, pessoal. Se liga no poeirão que essa máquina faz. Se liga só na poeira que ela faz, olha. Bem legal, né? Isso aqui, infelizmente, dá uma quedinha de FPS, tá? Então... Isso aí é meio complicado. Outra coisa também. O bico da barra de corte é flutuante. Olha lá. Certo. E olha o poeirão. Da hora, né? Daqui de trás, você nem vê a colheitadeira. Quase não vê a colheitadeira trabalhando. E aí, se você tirar aqui e fazer a... A... Palha normal, né? Fica só uma poeirinha ali. Da palha caindo. Aí você muda aqui, ó. Ficou bem legal o efeito da palha sendo jogada também. Bem bacana. E agora, outra coisa que eu gostaria de mostrar... Né? É uma barra de corte que tá no próprio modhub do jogo, certo? Eu vou deixar um link aí pra download, mas você encontra ela no modhub do jogo também. Que eu nunca tinha visto. Achei interessante. Aí eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Que é essa barra aqui da Jundjer. 645FD. Tem 45 pés. 13.7 metros, né? E o que eu achei legal dela, ó. Aqui ela tá padrão, né? A gente tem aqui o design... O que mudou exatamente? Ah, isso aqui eu acho que é do outro lado aqui. Aqui. Não? É, não tô vendo a mudança. Acho que vai ter que ser uma combinação, então. Pera aí. Beleza. Ah, esse outro aqui tá bugado. Não tá aparecendo nada. Temos aqui, então, o Air Bar. Certo? Ah. Ah, nossa. Muda o número aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Esse sisteminha aqui que eu ouvi ali, achei muito legal. Ele é um sistema de ar, certo? Eu vou até comprar um aqui pra gente ver se faz algum barulho diferente. Que a máquina vai colhendo, né? E aí um ar sai por esse tubo aqui e empurra os grãos lá pra dentro pra ter menos perda de grãos, né? Eu não sei como é que controla isso, a força do vento, porque se não bate um vento aqui e o grão cai pra cá, né? Mas, segundo eles, você não perde tantos grãos, né? E aí uso uma das tomadas de força aqui, né? Pra um compressorzinho de ar, certo? Parece mais uma turbina. Quero ver se isso aqui faz algum barulho diferente. Mas eu achei bem legal isso daí quando eu vi. Achei interessante. A barra verde. Ah, era essa daqui que eu tinha visto. Ficou bem mais legal. Comprar ela assim. Cadê a colheitadeira? 790. Beleza, quando eu tô aqui, vou baixar ela. Vamos ver se tem algum barulho diferente. Desdobrar a colheitadeira. Cara, olha que armação, cara. Agora só falta aqui fazer o sistema de esteira na barra de corte da Campag. Pra quem não sabe, a Campag é uma empresa brasileira, tá? E ela tá num negócio bem legal da barra de corte aqui. Ah, infelizmente não faz nenhum barulho. Eu achei que ia fazer algum barulho a mais do ar. Tá. Quero ver então se tem algum efeito, né? Visual. Acredito que não, mas... Já que estamos aqui, vamos lá conferir, né? Se eu conseguir chegar até lá, né? Beleza, é o limite certinho pra passar com a barra de corte. Não, infelizmente não tem nenhum efeito. Achei que ia ter. Mas não tem. Mas é legal, né? Um equipamento aí diferente. Ele acompanha ali o molinete. Isso é legal. Molinete bem baixinho, ó. Molinete bem alto. Beleza, bacana. Algo novo aí, diferente, né? Mas então é isso, pessoal. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não se esqueça, certo? Livezinha marota aí. Vai tá rolando essa sexta-feira aí também. Então, cola na live lá. Trocar uma ideia, conversar. Tirar alguma dúvida, alguma coisa assim. Certo, pessoal? Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. Por hoje é só. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma